Fala! Vem até agora pra ajudar! Pega os pedaços de pão e vai pescar caralho! Não, não dá mais perto pra cá! Olha o tamanho do bicho! E aí galera, beleza? Vou fazer uma trollagem aqui, ó! Deixa eu falar baixinho! Meu parceiro tá lá... Acho que não vai dar pra ver! Tá lá no fundão, lá no fundão! Tô amassando uma carne aqui, ó! Vocês podem ver! Tem outro parceiro meu ali pescando ali, ó! Então vou fazer uma trollagem com ele! Tem um potão de farinha! Faz um ano que tá vencida essa farinha em casa lá! Desde quando eu trampava! Creio que isso muito vai criticar! Que vai estragar a coisa que é pra comer! Mas tá vencida! Se comer vai fazer mal pra alguma pessoa! Então eu guardei essa farinha na hora que chegar o momento da trollagem! Então vai ser essa trollagem! Ele tá molhado! Vou jogar farinha nele! Espero que você ver a bagunça, cara! Então estamos aqui na reprisa piscando! Mostrando uma carninha! Ali o pote verde é o colher de cerveja! Aguarde aí! Só esperar o momento que ele vacilar! Vou jogar farinha nele! Ele tá dirigindo o carro! É perigoso ele deixar aqui! Vai levar eu embora! Mas que se foda! Vou jogar farinha nele! Aguarde aí! No momento certo eu volto! É nóis! Veja! Veja! Awa awa awa! Awa aah! Acula! Aaaaa! A��ina mastia! Acabou, pô! Não pega nada, velho! Tem nada! Pega ou sai a ver se eu não pego? Seu viado! Fazer nada! Está filmando ainda! Não estou filmando não! Meu Deus do céu! Não está não! Olha o vizinho! Tchau, obrigado! Quinta-feira! Você está doido! Está chegando na sexta-feira! Dá um batom para você aí! Pai, pai! Olha o batãozinho! Batão! Fazer nada! Tem vida melhor que isso! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!